E aí pessoal, aqui é Bruno Sissing trazendo mais um vídeo de Don't Starve Together E hoje eu vou tentar matar o Dragonfly Esse boss aqui no Together que tem 27.500 de vida Eu tô usando armadura de mármore E é difícil me esquivar dele Vamos ao ataque Tem que comer aqui pra ele ficar mais forte E eu uso isso aqui, não é pra ele, é sim pros servos dele Aqui, pras lavinha Lavinha, sei lá como chama Eu preciso três aqui de mármore, isso dá Bastante capacete Ah, e mapando flute também Flute E serve pra quando ele ficar naquele modo de ataque, de ira Fúria Os golpes são muito fortes Nossa, que coisa, hein Essa é uma ótima hora pra me fechar aqui Eu deixei pra vir bem no inverno Tá estragando ainda minhas coisas aqui Cara, eu acho que ele me esqueceu Morreu ali, caiu um dente Ah, esqueceu nada Vou botar o ataque Não, um dente já é bom Não, um dente já é bom Não tem um dente aqui Vou fazer um cajadinho Uma armadura dezenota Uma armadura dezenota Uma armadura dezenota Tá bom A armadura dezenota A armadura da sanidade, a vida Tá indo bem até Melhor do que eu imaginava Ah, o bom que eu fiz um negócio Ah, isso aqui esquenta Minha palha Não, não Gastei a palha Cadê você, Dragonfly? Vamos lá Calma Se ele estiver naquele momento Em modo ataque dele Sai correndo Quase na metade Opa, sai daí Sai daí Pão flute, pão flute Sai, sai Ah, tem mais três ainda Capacete Mais uma armadura inteira Uma armadura e meia Estamos bem Tá estragando o meu negócio aqui Mas eu tenho mais 38 aqui Pra uma primeira tentativa Até que tá indo bem Inverno ainda Esqueci do escuro, cara Nossa Assim eu esqueci do escuro Isso, peguem fogo aí pra mim Para iluminar o meu caminho Você pensa em tudo Menos na fogueira Coisa mais simples Vou deixar ele dormir um pouco Eu quero que amanheça logo Deixa ele em paz Não, eu desisti A sanidade não tá baixando tanto Opa Se bem que tem a Tem aqui, né Tem a morestone aqui E ela ilumina por si só Será que eu tô falando um pouco, pessoal? Mas é que aqui Tá muito Muito acirrado aqui pra mim Até que eu tô indo bem Assim Para o iniciante Para o iniciante Nesse boss Tô indo bem, eu acho Se você aí Que tá assistindo até agora Me diz aí Até que eu tô me saindo Ah, se inscreva no canal, lógico Se você assistiu até agora É que você tá gostando Ou você quer me ver só Indo mal Pra eu não falar outra palavra Ah, 10 mil Eu acho que essa aqui Eu tiro de letra Não usou armadura Fiz quase oito Fiz quase oito Não, tirei Sobrou a sua casa Tirei 20 mil de vida dele Vou aumentar um pouco A minha vida aqui Poder máximo Cara, como esses bichinhos São chatos Quem descobriu Se cercar daqui Se o cara não tem Muito bom Quem descobriu Esse mod aqui Querido, não estraga Valeu Ou mulher, pode ser Eu tô no mulher Vamos, Dragonfly Não tem o dia todo Cara, com essa arma Tudo de De marmory Um papelzinho aqui Um papelzinho não Pra quem não sabe Pra quem não sabe como Farmar Marmory Você pega um marmory Faz uma semente Que é essa aqui Você planta Quando chegar A planta A arrozinha Level 3 Fica 3 coisinhas Assim Você destrói E vira 2 mármores Aí você vai fazendo 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 Chega uma hora Que você tem um monte Você vê o quanto Que ele sai de vidro Muito bem aqui Alimentado Facilidade boa Comida boa Pega cheia Eu acho que ele vai dar Aquela fura dele de novo Isso sim Passa de moto correndo Tem uma armadura Que já tá Vai Nessa porrada Aqui a gente mata Ah Não acredito Nesse sucesso Não acredito Se for embora Tava pouquinho Pra matar ele Da hora Ah e É o último boss Último boss Que eu vou matar Que eu já matei aqui Aí eu vou fazer um vídeo Mostrando Fazendo as estátuas Filhozinho Bobinho Agora eu tenho Eu lhe pego Vem pra cá Desse jeito Eu vou amanhecer Na outra estação Já Se você fica demorando Isso demora demais 700 Bora hein 500 400 Agora aí Conseguimos Estou feliz Estou feliz Conseguimos matar Esse boss Chato E olha aí pessoal O que conseguimos Estes são os itens Que caem Que dropa Do nosso Dragonfly Aqui do Together Muitos de vocês Já viram É isso aí E eu derrotei Eles sem me esquivar Sem me esquivar Porque eu não tinha Para me esquivar Se você Que ficou até aqui Campeão Campeã Valeu Por estar chitindo aí Já que você Ficou até aqui Se inscreva no canal Deixa um like Falou